E aí, pessoal, vamos falar de Celso Rigo e a sua visita ao CT do Grêmio, ao treino do Grêmio, a reunião com o Brum, a conversa com o Renato. Tivemos, sim, uma grande novidade no CT hoje à tarde. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas fique atento a esse recado. Você busca uma educação executiva de excelência? A CEDEM, associada à fundação Dom Cabral, é a resposta. Com mais de quatro décadas de tradição, reconhecidos como a sétima melhor escola de negócios do mundo, venha fazer a sua pós-graduação no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, e conquiste o futuro que você merece. CEDEM, associada à fundação Dom Cabral. Esse é o caminho. Gente, Celso Rigo, essa foi a atração do treinamento do Grêmio na tarde desta segunda-feira. O Grêmio que quer contratar, o Grêmio que busca reforços, teve hoje uma reunião que deixou todo mundo alvoroçado na arena. Celso Rigo foi um dos homens que conseguiu avalizar a contratação de Carbajo, também de Cristaldo, é um dos patrocinadores diretos de Luiz Soares, junto com a Marques Pan, de Marcelo Marques. E ele foi chamado, e ele tem participado de reuniões com o Grêmio, exatamente para tratar de reforços. Ele mesmo já disse, estou à disposição para reforçar ainda mais o time do Grêmio. Você vê aí algumas imagens da participação de Celso Rico. Como é que foi esse bastidor? Tudo começa com uma demora para o início do treinamento, uma reunião no vestiário com todos, aí eu não tenho informação se Celso Rico participou ou não, e nessa reunião, nessa reunião, nós tivemos uma demora que não é comum. Renato reuniu os atletas, conversou com eles, exatamente para colocar o que todos viram ontem, que o Grêmio fez um bom jogo e que não dá para baixar a cabeça. Não se pode pensar em baixar a cabeça. Pelo contrário, pelo contrário, o que existe hoje é exatamente essa ideia de que quarta-feira o Grêmio precisa estar muito forte, muito focado, muito vinculado à força que o jogo determina. É essa a realidade, é isso que o Grêmio precisa fazer e Renato soube mobilizar. Depois disso, entraram para o treino, todo mundo participou e Antônio Brum e Celso Rico ficaram reunidos na sala do Departamento de Futebol, no CT, eles que têm uma relação muito próxima, que acabou colocando, sim, uma relação até mesmo de amizade entre eles e que aproximou muito Celso Rico da relação com o Grêmio. Não só as contratações, mas Celso Rico hoje participa também de outras negociações e algumas delas, claramente, elas vão acabar gerando frutos aqui na frente. O Grêmio quer trazer um nove, o Grêmio quer trazer um ponta. Isso eu falei para vocês no último sábado. E Brum é um grande estudioso do mercado e cria muitas possibilidades. Uma das curiosidades da nova gestão de Alberto Guerra é exatamente sair do normal. Quando se buscou Carbajo, quando se buscou Cristaldo, isso não era o óbvio. O óbvio era o próprio Reinaldo, isso era óbvio. Agora, quando o PP, mais óbvio. Agora, algumas das ações feitas por Antônio Brum não são ações lógicas dessa do olhar comum. Ele vai, investiga, ele pega o CDD, ele vai atrás das informações e vocês podem apostar. Os nomes que estão sendo vistos. Primeiro, existe sim a possibilidade de um nove forte. Um jogador de ponta. Eu fui atrás de algumas informações. Por exemplo, Diego Costa, fake. Nenhuma possibilidade. Alex Sanches, caríssimo. Caríssimo. Informação que eu tenho, jogador bem acima do valor que o Soares tem como um valor colocado. Então, não é por aí. Agora, que existe um estudo do mercado para colocar sim qualidade? Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Então, esse posicionamento e essa reunião acabou gerando ainda mais. O Celso Rigo deixa claro que ele quer ajudar a reforçar o Grêmio. Para reforçar o Grêmio, o Grêmio que precisa passar por quarta-feira. Voltamos a ter essa sensação. Essa sensação. Voltamos a imaginar que quarta é definidor do próximo investimento. O Grêmio está com esse impasse com o Soares, esse sofrimento do Soares e agora precisa entender aqui, ou pensar que, passando por quarta-feira, pode, vamos de novo, jogar fichas na conquista da Copa do Brasil e, por que não, reforçando o time, também pensar no Campeonato Brasileiro. Essa, para mim, é uma lógica interessante. Depois disso, a gente vai sempre tratar a partir do momento em que tu agrega dinheiro e agrega com isso engajamento, visibilidade, tudo que vocês estão acostumados. Essa é a grande força do Grêmio e é isso que a gente pode imaginar para pós-quarta-feira, mas tem que passar por quarta-feira. O Grêmio realizou um treino com reservas, o Iturbi participou, não teve uma boa participação no treino, está muito desembocado, precisa muito de ritmo, muito de ritmo. O Eduardo Picão estava no treino e viu, olha, precisa muito, calma com ele, muita tranquilidade com ele. Essa é a realidade que a gente pode, pelo menos, pensar para esse momento aí do Iturbi. O Iturbi vai demorar um pouquinho para consolidar a sua condição de opção para o Renato. Para mim, ele não vai ser titular desde o início, ele vai consolidar essa opção e, a partir daí, bom, a gente pode imaginar o que ele pode fazer em cima do que ele apresentar aqui, mas falta muito pelo que a gente pôde acompanhar, principalmente nesse primeiro trabalho, mesmo que a gente tenha ficado muito satisfeito com toda a ideia do Iturbi ali, aquela coisa da vinculação dele com o Grêmio, que acompanha há muito tempo, elogiou o Grêmio, criou um monte de manchetes em cima da sua manifestação, mas vamos lá, vamos jogar, precisamos jogar para, a partir daí, o Grêmio conseguir alguma coisa mais forte para ter mais opções, mais jogadores, mais situações envolvendo esse atleta. Estou recebendo, não paro de receber informações aqui, às vezes a gente começa a falar, recebe aqui, fica um pouco desatento, mas essas aqui eu tenho que buscar depois para colocar para vocês. Portanto, Celso Rigo no treino, nomes fortes na pauta e Iturbi apresentado e treinando. A gente volta a qualquer momento, não esqueça, hoje à noite tem papo de gremista para gremista com os conselheiros tricolores direto da Parrija del Sur. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.